Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse martelo do Minecraft, tá? Que eu tirei esse desenho, fiz uma adaptação ao traço pra que caiba num quadrado e atrás eu peguei uma caixa de cereal e colei pra ficar mais firminho, legal que dá pra brincar também, né? Só colocar um papelão atrás que fica tranquilo pra usar pra brincadeira, ok? Como é que a gente vai fazer esse martelo? Bem, primeiro vocês vão fazer o quadrado, lembra? No papel, aquele todo quadriculadinho e depois vocês podem até passar o lápis, tá? Só que diferente dos outros desenhos que a gente fez ele assim, a gente vai fazer ele assim, ó. Eu vou mostrar meio que pintando, tá? Eu tô usando aqui um lápis de cor da Fábio mesmo, que eu comprei e é isso, vamos começar porque ele é mais trabalhoso. Como é que a gente começa aí? A gente vai usar quatro cores. Vamos usar o preto, o marrom, o azul, o verde água e o azul piscina, tá? Que é aquela cor mais clarinha. Como a gente vai começar, a gente vai começar primeiro com o marrom. A gente vai pegar aqui na ponta de baixo e vai pintar esse quadrado aqui, ó. Eu vou pintar de qualquer jeito mesmo, que eu só tô marcando. Não vou pintar tão bonitinho, mas se vocês quiserem pintar bonitinho, é só fazer aquele esqueminha, né? Que eu já ensinei pra vocês. Pinta toda a volta, assim, ó. De dentro. E depois é só pintar por dentro. Eu tô usando movimentos circulares aqui, mas ou faz aquela camada com quatro camadas, fica bom também, fica com acabamento melhor do que esse aqui. Mas enfim, tô com pressa. Vamos lá. A gente vai fazer aqui nessa parte vertical, ó. Um, dois, e quatro. Assim. Aqui na parte de cima, vocês vão pular um quadrado aqui, que vai parecer mais um rosão. A gente pula um rosão. A gente pula um rosão e vai pintar aqui, ó. Pintar um... E pintar dois. Pra baixo. Bem no centro. Assim. Esses trabalhos que a gente usa o pixel, né? Que a gente usa esse ponto quadradinho, parecem aqueles modelos de ponto cruz. O esquema é exatamente o mesmo de um ponto cruz, tá? O preto. A gente vai fazer aqui do lado do marrom, ó. Aqui tem preto, ó. Vão ser um, dois, três, quatro também. Mesmo jeito do marrom pra cima. Um, dois, três, quatro. Eu vou pintar aqui rápido. Porque eu tenho um tempo máximo pra gente fazer isso aqui, então eu vou fazer um pouco na pressa. Porque tem que ir pintando. Vai ficar mal pintado? Um tanto, mas é o que tem pra hoje. A gente faz quatro pra cima. Se tiver escutando barulho, gente, é o vizinho, tá? Vizinho hoje tá barulhando. A gente grava de noite pra ver se a gente não pega tanto barulho do vizinho. Tanto barulho do carro do leite. Carro do leite não, carro do ovo. Da Kombi que passa de madrugada. Tocando aquela buzina, achando que alguém vai aparecer e pegar Kombi do nada. Então, aqui, ó. A gente quer me esquecer. Aqui também a gente vai fazer quatro pra cima. Um, dois. Três. E quatro. Aí, a gente fez toda a base aqui do martelo. Quatro marrom, quatro preto, quatro preto do outro lado. Ok. Aí, aqui do lado desses marrons, a gente vai fazer dois pretos. Eu podia fazer acelerando, podia, mas eu preferi ir explicando, mais fácil. Bom, a gente já terminou aqui o uso do preto. Aí, agora a gente vai usar o azul. Azul claro. Que é esse aqui, ó. A gente vai fazer aqui, ó. Embaixo desse preto, um cubozinho de azul. Se eu pintar em quatro direções, por mais que esteja um pouco alongado aqui, ó. A gente consegue fazer um bom acabamento. Mas é porque, realmente, eu não tô tendo tempo pra fazer um acabamento mais bonitinho. Desse lado também é a mesma coisa. Vai pintar, ó. Aqui embaixo desse preto. Vai pintar um cubinho azul. Também você pode pintar meio mocorongado e depois ir dando um acabamento, gente. Fica a critério de cada um. Eu tô pintando mal pintado por pressa. Assim. Aí, a gente vai pegar, ó. Aqui a gente tem um branco. Aqui a gente vai ter o quê? Pintado de azul também. Aqui a gente vai pintar essa área aqui, ó. Vem pra esse lado, tá vendo? Aqui, ó. Do ladinho. Um branco aqui. Vamos ser três. Vai deixar um branco aqui fora. Vai sobrar um branco aqui e um branco aqui. Aqui vai sobrar um, dois, três, quatro e aqui um. E vamos pintar de azul. Três cubos. Ou três pixels. Ou três quadradinhos. Não são três cubos, são três quadrados. Eu não tô fazendo falando besteira. A gente pinta três quadradinhos aqui, ó. Assim. Que é essa parte aqui, ó. Do machado. Aí, aqui, ó. Depois que você pintou bonitinho. Não desse jeito como eu pintei aqui. Você vai pegar e vir pra esse lado aqui, ó. E vai pintar um pouco. Assim. Aí, você vai vir pra cá. Vai deixar, ó, um espaço. Vai vir pra cá e vai pintar dois quadradinhos. Assim. Esses dois quadrados daqui. Que vão ficar bem aqui do lado desse preto. Assim. Agora, a gente vai fazer o outro lado. Ó. Eu vou apontar um pouco lá. Porque ele já tá sem ponta. E fica difícil fazer uma coisa sem ponta, né? Prontinho. Bom, eu já fiz toda essa parte lateral do machado do lado esquerdo. Agora, eu vou fazer do lado direito. Olha só. Vou botar aqui até do lado. Pra ficar bem fácil de visualizar aqui, ó. Vou fazer, ó. Aqui a gente tem um. Aí, aqui, a gente também vai colocar aqui, ó. Pular pra esse lado. E vai fazer, ó, um retângulo de um por três. A gente vai pintar três desses quadradinhos, ó. Pra mim, é bem ruim pintar assim. Mas o que é que você pode fazer? Eu acho que pra vocês vai ficar mais fácil de visualizar o que eu tô fazendo. Aqui eu vou dar uma... Assim. Tá vendo? Depois eu pinto um direitinho pra mostrar pra vocês como é que é a técnica de colorir, tá? Aí, aqui, a gente vai pra este lado aqui e vai pintar, ó, um quadradinho. Assim. Aí, a gente vai pintar pra cá, ó. Vai pintar mais dois quadradinhos. Assim. Já tá no formato do manchado, né? Depois a gente pode vir dando um acabamento melhorzinho. Eu só queria marcar direitinho. Assim. Aí, toda essa parte de dentro aqui que forma quase um M ou um W doido, você vai pintar com essa cor aqui, ó. Com o verde água ou azul piscina. Aí, fica fácil a gente pintar rápido, né? A gente consegue dar um acabamento decente. Vou ver se eu melhoro o acabamento aqui, tá, gente? Tá tão mal feito assim, né? Tchau. 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 camadinhas e a gente consegue também um acabamento muito bom. Principalmente em áreas assim que são muito grandes. Essa técnica ajuda a trabalhar as superfícies. Aí depois eu só dou um acabamento melhor nos cantinhos. Que nem esse azul aqui. Eu vou fazer nessa área do azul, que ficou mal feita pra chuchu. Aqui eu já tinha pintado numa posição, ó, tô pintando cruzado. E agora em X. Às vezes eu ensino essa técnica pra aqueles lápis bem no coronco, que não tem pigmentação, eles conseguem dar um acabamento um pouco melhor, mais homogêneozinho. Porque eles não soltam muita tinta, né? Ainda deixando o buraco, fica um negócio tão feio. E aí a gente consegue um preenchimento mais acabado, né? Que a gente vai pintar isso tudo direitinho, obviamente, pra gente conseguir este efeito final aqui, ó. Onde a gente tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, marrom pra cá, pula um, um, dois. Vamos fazer um, dois, três, quatro, preto, um, dois, três, quatro, preto. E depois dois pretos aqui. O azul vai ficar encostado aqui desse preto, três aqui, um, dois. Três aqui no canto, um pro lado, e dois. Depois vai preencher toda essa área do meio aqui, ó, com o verde-á. Tá ok? Aí depois, cola num papelzinho mais durinho, num papelão, que tiver em casa, né? Porque tem que ser o que tem de casa mesmo. E assim a gente consegue um marteirinho que vai legal até pra brincar. Bastante tempo. Porque quem não gostava, quando era criança, de brincar de brinquedos de papel? Eu adorava. Enfim. Bom, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, né? Vamos lá, contribuir pro canal crescer, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Se inscreve, curte, te liga nas redes sociais. Eu sempre tô postando vídeo novo, assim que eu faço, né? Vamos dar esse apoio, vamos dar essa força. E até o próximo vídeo. Um beijinho, um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês.